Muito bem, se estamos aqui na fábrica de Café Sabor da Montanha, o nosso amigo Rafael Brito, que é o dono, ele vai resumir um pouco da história, como que começou o Café Sabor da Montanha? Começou quando eu machuquei a perna, a gente necessitava de ter uma renda a mais no mercado, na volta do ano, e foi onde que eu comecei, há três anos atrás. Tem dado certo? Como é que você está sentindo hoje com essa fábrica? Hoje está bom, hoje está caminhando, tem as dificuldades, que hoje o café está caro, mas infelizmente a gente vai empurrando e Deus ajudando, que a gente chega lá. Sabe por que eu pergunto tudo isso, Rafael? Porque tem muitas pessoas que às vezes acontece algum destranque na vida e eles param, estacionam e não tomam nenhuma atitude. Nós estamos aqui com um rapaz que tinha tudo para talvez entregar, porque ele sofreu um baque na perna, teve um problema e pediu direção a Deus, possivelmente Deus deu direção e o Café Sabor da Montanha está explodindo. Está na mesa de todo mundo, na região nossa, e lá vai expandindo devagarzinho. Olha, é um empreendedor grande esse moço, e você que talvez está aí rastejando, você também às vezes é um pequeno empreendedor e não tem às vezes tido garra. Olha para o Rafael e toma atitude, amado. Começa devagar, né Rafael? É, devagarzinho, degrau por degrau. Não adianta subir dois degraus de uma vez, não, porque o combo é grande. É isso que eu desejo você do nosso canal aí, tá bom? Mas você começar igual, ó, isso aqui não começou de uma noite por dia, não. Aqui é o maquinário que está moendo o café, né? Como eu expliquei para você, o café chega no saco, né? Aqui, ó, chega no saco, coloca ali, torra, há um processo, né? Ele passou por aqui e chegou aqui, agora está moendo e aqui está em sacola. Tudo isso tem um trabalho, tudo isso tem um trabalho a ser feito, amém? Eu queria só mostrar mais essa novidade, porque a cidade de São Sebastião do Anto e Rafael é uma cidade que tem seis a sete mil habitantes. E se nós, que estamos aqui nessa cidade, não investir, não criar alguma coisa, acaba ficando parado, é verdade? É verdade. A renda aqui hoje só gira em torno do café. A gente não acredita em outra coisa, não chega na frente, não. Eu lembro de uma propaganda da Globo que falava assim, invente, tente, faz um 2016 diferente. E assim tem sido o Rafael, tá ok? Obrigado, Rafael, pela entrevista, obrigado por ter falado pra nós aqui, porque esse canal tem gente que está assistindo aqui. Eu que agradeço. Vira pra cá, vira pra cá, pra nós ficamos mais bonitos na fita ainda. Eu que agradeço. Agradeço, Rafael, por ter usado essa oportunidade, dessa entrevista, pro nosso canal PR.Aldemiro Dutra. É o meu canal no YouTube, tá tendo muitas visualizações, tá ok? Um abraço aí pra todos, Deus abençoa. Amém.